Vamos lá, estamos de volta com Second Son Não consegui pegar aqueles negócios coloridos lá Isso aqui provavelmente também não Parece que é uma trilha que alguém deixou, sei lá Ei, ei, querem ajuda? Merda, é um meu terrorista? Ei, é uma das aferrações! Não, 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 não! Caramba, o cara matou o cara que queria ajudar ele Ah, mas ele se recupera imediatamente É tipo o Wolverine, né? Devote saqueadores estão bloqueando o túnel Toma Tá vivo ainda? Vou pegar esses que estão armados primeiro Toma Morre aí, filho Ai caramba Olha o outro É meu agora Você está sofrendo muitos danos, é amigo, eu sei, né? O que você quer que eu faça? Ah, o cara ainda estava vivo O seu poder de cura O seu poder de cura Ou podia ter dado tiro de fumaça, né? O saqueador está tentando se render, pressionando para subjugar ali e obter karma do bem Ou por executá-lo Vamos ter o karma do bem, né? Ah, o cara está... Ah, ele está só preso, né? Sei lá Vamos continuar Atenção A demolição programada da ponte 520, por ordem do seu peixe, começará imediatamente Não haverá... Ah, isso vai ser uma guerra O caramba Será que é que eu me protejo? Ou não, não Aqui não adianta nada O que foi que aconteceu? Reddy! Ah, cara, responde aí! Ai... Meu Deus Saindo dessa confusão Isso? Era uma ponte? Opa, tem fumaça aqui, ó Na hora que eu ia pegar a fumaça Se fosse o Just Cause aqui, eu já pegava a carona no helicóptero Pegava o helicóptero e saia destruindo geral Quem sabe, né? Mais pra frente eu não consigo pegar o helicóptero Cadê fumar? Ah, está aqui Beleza Vou atravessar a ponte e encontrar o Reddy Ah, eu consigo fazer uma paradinha no ar Que louco Ah, esse aqui eu posso pegar, não posso? Não faça sua mágica Núcleo de transmissão Acho que eu vou ganhar mais algum poder aí Ah, é super cool, né? Dá pra tentar? Ok Salte X quando está em cima de um carro pra lançar-se no ar Ok, Cosmos, continuem vindo Ah, que legal É só ir pra cima de um carro que eu consigo fazer isso Ok, ok, calma Eita Vamos lá Ah, usar esse teletransporte aqui não gasta, né? Ainda bem Vamos lá Drenar mais uma paradinha E agora E agora, qual vai ser meu super poder? Ah, eu posso planar Como é que eu faço isso? Pule e segure o X pra planar sobre os buracos da ponte Aí Ah, que barulho é esse? Que história é essa de você e seu irmão partirem para certo? Ah, esse não é um bom momento, Betty Vocês dois não se metam em problemas por lá Não, é... é uma coisa rápida, prometo Mas agora estou meio ocupado aqui Bem, então escute o seu irmão e fique longe de problemas Olha só, Betty, eu te ligo quando eu chegar lá, ok? Certo Só tome cuidado E divirta-se Ok, tá certo, tchau Eu tenho que... Eu tenho que depois cancelar o... A saída de áudio Pro meu controle Bom, galera, eu vou continuar daqui no próximo vídeo E a gente tá na continuação aqui Só vou parar quando eu zerar o jogo E lembrando que as séries no canal são constantes Se você tá curtindo, se inscreve aí São vídeos novos todos os dias, até o próximo Valeu!